Voltamos a falar agora sobre a Covid-19, isso porque várias pessoas estão procurando a redação da Líder TV, questionando a necessidade da autorização para que crianças recebam a vacina contra a Covid-19. Nós procuramos a Prefeitura Municipal e a Stephanie Lohane conversou com uma pessoa responsável pela Prefeitura na manhã de hoje, que detalhou o motivo por qual essa autorização é requisitada, já que se tratam de crianças e por isso são menores de idade. Confira. Muitas pessoas estão questionando o fato de que os pais responsáveis precisam trazer um termo assinado autorizando a vacinação dos seus filhos. A gente está aqui na Câmara Municipal hoje, onde está acontecendo a vacinação, e a gente vai falar com a Vivian Rezende, que vai trazer mais explicações para a gente sobre isso. Vivian, essa nota técnica do Ministério, ela serve também para dar um respaldo para vocês, profissionais da saúde, na hora de aplicar essa vacina, né? Exatamente. A gente pede para que as pessoas tragam o termo, ou podem até estar vindo aqui, a gente disponibiliza o termo aqui, para ser um respaldo, tanto para o pai, quanto para o profissional de saúde, que está na linha de frente vacinando essas crianças. Tietinho, muito obrigada, Vivian, pelas suas informações. Pessoal, lembrando que esse termo, ele é necessário para essas crianças que estão vindo aqui, não é simplesmente para as crianças que estão vindo desacompanhadas. Agora a gente está vacinando crianças de 5 a 11 anos de idade, e mesmo estando com os pais, é necessário estar trazendo esse termo aqui na hora, para você poder receber a vacina, com vocês aí no estúdio.